Fala meus amigos, a nossa UPA faz história quase todos os dias e nem sempre a história é uma história bonita. Olha, a Sinara, ela está com a mãe dela aqui há pelo menos três dias. A mãe dela não consegue dormir porque tem que ficar numa posição sentada para poder conseguir respirar. Esperando essa bendita dessa vaga em Fortaleza, não sei aonde, que parece que não acontece nunca. Então assim, a Sinara, ela recorreu a gente, ela recorreu às mídias sociais para que as pessoas tomassem conhecimento e acelerassem esse processo. Eu estou com três dias que eu estou aqui na UPA com ela e minha irmã, revezando, sofrendo aí todo dia. E a gente vê a situação dessa e não poder fazer nada pela mãe da gente. Chega a ser desesperador, sabe? Passar a noite inteira gemendo, pedindo me ajuda, me ajuda, Sinarinha, me ajuda. É muito triste, sabe? Chegou ao ponto de eu não aguentar mais e hoje eu acordei e disse, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa pela minha mãe. Porque se eu não fizer, não tem o que fazer, não. Eu fui e saí pedindo ajuda nas redes sociais, né? Mandando mensagem para as pessoas que eu conheço, que eu acho que poderiam me ajudar, né? Inclusive eu recebi uma mensagem dessa aqui, por isso que eu estou aqui. Aí depois que eu mandei essa mensagem, já resolveram o problema dela aí, né? Falaram que resolveram, né? E já ligaram para os hospitais aí, então vão levar ela para a Fortaleza. Quer dizer, eu fico me perguntando por que que esperam que a coisa chegue nas mídias sociais? Por que que não resolvem antes? Esse negócio dessa regulação, de esperar a vaga, esse governo do Estado está uma porcaria. Essa é a realidade. O prefeito que deveria ter uma força política para resolver essa situação, parece que não resolve. Vereadores, a gente não vê pessoas atuando numa situação dessa. Então o povo tem que fazer a sua parte. Não pode ficar calado, senhora. Tem que falar mesmo. Pois é, assim, ontem, graças a Deus, a equipe que estava aí, eu não tenho nada para falar deles não. Foram umas pessoas muito boas, tanto a médica que estava de plantão, como as técnicas de enfermagem, como a enfermeira que estava aí. Todo mundo ontem, o pessoal que cuida do oxigênio, que fica trocando, só dá limpeza, todo mundo. Ontem a equipe era muito boa, sabe? Sim, foi uma noite bem turbulenta, mas não foi tão ruim como as outras, porque tem muita gente aí também que trata a gente muito mal, sabe? A gente vai pedir uma informação, a gente quer saber qual o medicamento que a minha mãe vai tomar, sabe? É um direito, né? A pessoa trata a gente com ignorância, sabe? Como se a gente fosse um cachorro. E a gente tem que aguentar, sabe? Para não brigar, não fazer um escândalo, não bater em alguém e perder a razão, né? Agora sim, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou, que compartilhou o que eu publiquei, né? E falou com alguém, tentando me ajudar de qualquer forma, que orou pela minha mãe, porque eu pedi muita oração por ela também. Eu queria agradecer e dizer que eu espero do fundo do meu coração, que realmente dê certo, porque eu estou indo para casa agora descansar, né? Porque eu passei a noite aí com ela, minha irmã está ficando com ela. Se ela for ter transferido a minha irmã, vai com ela. E que se for dar certo, né? Depois eu vou postar, se der certo, eu aviso a todo mundo que ela foi transferida, né? Vou aguardar também. Nara, a gente quer agradecer a confiança que você tem, o trabalho da gente, e dizer que nós vamos ficar acompanhando de perto. Eu gostaria que você depois nos mantivesse informado do procedimento, de como é que está, como é que está sendo o tratamento, porque nós vamos acompanhar bem de pé. Tá certo, pode deixar. Obrigado, Sinara. Só lembrando que a UPA aí está lotada. Desde que tiraram lá na agência do hospital, tiraram lá... O hospital, eu não sei nem para que serve, eu não sei nem para que está servindo, né? Joga tudo aqui para a UPA. Olha o tanto de jeito que tem aí, é muita gente que está lotada. Não vou mostrar as pessoas, mas pode acreditar que está bem lotada, né? Então, é isso aí. Fica o alerta, fica a puxada de orelha para que as pessoas, a gestão que comanda a saúde de PT Costa, veja essa situação das pessoas que ficam aguardando e cobre do governo do Estado, se for preciso. Agora, o que não pode é deixar a pessoa sofrendo dois, três, quatro, cinco dias sem fazer a transferência. Ficando por aqui com as imagens de Luan Rodrigues e Zé da Alegres para o blog Notícias de PT Costa.